Abel, você pode me ajudar ou não? Eu só quero trocar ideia. Eu marquei um ponto com a menininha ali. Você quer a fatura? É, a fatura. Deixa a fatura aqui, mano. A fatura. Bom, posso dar uma palavrinha? Pode falar. Não é, não é dinheiro, não é nada não, nem água. Aqui não tem, mano. Dinheiro aqui não tem. Eu não botei, mas dinheiro não tem. Dinheiro eu já sei que não tem mesmo. Tudo bom, querida? Tudo bem. Joia, o que que acontece? Desculpa, tá atrapalhando a senhora. O que que acontece? Eu marco um esquema com as menininhas aqui na rua. Tanto na rua de trás aqui, como nessas ruas. E eu uso a internet daqui. E o que que eu tenho a ver com isso que você usa o esquema? Se você quiser usar a minha internet? Eu sempre usei. Opa! Tudo bem? Vamos trocar uma ideia aí pro senhor? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo já faz tempo. Então eu precisava explicar pro senhor o que que é. Você não pode adiantar o assunto não? Acho que frente a frente da bolota do zóio é melhor, né pai? Quer que eu desça aí? É, subir que você não vai, né filho? Tem que descer, né? Puta merda, hein, mano? Porra, não é, desce aí. O barato é o seguinte. Vocês pagaram a fatura da internet desse mês? Não te interessa, é isso. Quem te interessa, é isso? Não, eu quero saber porque não tá entrando aqui. Vamos, vamos que eu tô com pressa. É acelerar isso. Não, não é questão de acelerar não, irmão. Deixa eu ver se é aqui mesmo tudo bem, queridão. É, fazendo um favor. Vamos enrolar uma ideia. Pois não. Não sei se os cabos vêm pra cá. É melhor eu mandei essa atração pra você. Ah, você trabalha? Não te interessa. Pô, porque pelo jeito eu acho que ninguém trabalha aí na casa. Não vai te lascar, vai pegar a internet da puta e te pariu. Eu sou aqui da quebrada, pá. E eu gosto de usar a internet do povo. Internet do povo? Isso, é. Eu pego a internet. Ainda não fizeram esse pacote. Internet do povo. Eu roubo o sinal do seu Wi-Fi. Vai, já faz um tempo. Vai vendo. Vai vendo. Que treta, mano. Nem eu tô acreditando no bagulho. Aí, qual que é a pegada? Você é? Você é peitudo mesmo, hein, mano? Não, não. De boa. Eu trocando uma ideia com você, de boa. Não é questão de ser peitudo. É questão que, assim, pagaram a fatura desse mês? Porque o bagulho não tá entrando. Ixi, mano. Você tá usando o meu Wi-Fi? Faz tempo. Ô, maluco, você tá tirando, hein, parque? Além de eu usar, essa droga não tá entrando. Tem alguém me chamando a gente, tá? Não, é um pui daqui que quer usar a internet dela. Não, é que eu uso a internet dela aqui. Quer sair com as minas na rua e usar a minha internet. Ainda vai usar na cadeia, rapaz? Eu uso o bagulho, sim. Parça, é da moral. Dá licença. Não, firmeza, deixa eu te falar. Sai dano, mano. Não, coração, deixa eu te falar. Coração? Calma, borboletão. Ô, moleque, deixa eu te falar uma coisa de coração. Não, só me ver, pega a fatura lá dentro, a fatura tá paga. Ô, mano, na moral, mano. Não, você tá com a fatura paga? Na moral, na moral. Aí, eu vou deixar a menina me inspirando. Vai se rascar, você é a menina, vai, eu tenho que fazer, é que você tem, você quer? É, o que eu precisava era... Eu vou pegar um pouco na sua cabeça, aí você vai mesmo. Eu vou pegar lá, tô morrendo de medo, querida, tô tremendo de medo. Ó, meu, você pode me ajudar ou não? Eu só quero trocar ideia. Eu marquei um ponto com a menininha ali. Você quer a fatura? É, a fatura. A gente dá a fatura aqui, mano. A fatura. Oi, tchau. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bom, desculpa, tá batendo que eu não achei a campainha. Ah, você não quer ser, você não? Não, não, porque eu tava tentando achar a campainha, aí não veio. Deixa eu falar pra senhora, eu marquei o esquema com a menininha aqui pra baixo. Certo. E eu tô sem internet porque eu uso a internet de vocês. Ah. Né, eu uso o Wi-Fi de vocês. E essa droga não tá entrando, vocês pagaram a fatura? Mas olha a sua conta, se eu paguei, nem a minha fatura, e quem mandou você usar a minha fatura? Alguém deu permissão? Não, eu não uso a sua fatura, eu tô usando a sua internet. Cara de pau. Alguém é a minha internet, minha fatura, seja o que for. Nem a minha fatura, nem a minha internet não é pra você usar. Não, eu só tô... O que paga sou eu? Ah, mas pelo jeito tá todo mundo vagabundo aí, porque ninguém pagou a fatura. Não, não lhe interessa saber se eu paguei, eu deixei de pagar. É minha. Não, só tô falando, só quero falar pra senhora que tá tudo errado. Não tem nada errado. Não tem nada errado, o plano é meu. Você cuida da sua vida, não cuida da sua. Vocês moram em quantos aí? Não, não interessa. Não interessa. Dá licença aí, por favor, pra eu tô lavando aqui a porta. Eu sei, querida, só tô vendo aqui que vocês pagaram a fatura. Não interessa, dá licença aqui, eu vou só mostrar um banho de água. Não, mas eu só queria saber se vocês pagaram a fatura, vocês pagaram. Vocês pagaram a fatura.